Queria cumprimentar o CEDIN, Sindicato da Educação Infantil, por ter conseguido ontem anular a sentença do Tribunal de Justiça que proibia o recesso escolar na educação infantil, as férias escolares na educação infantil, sentença do início desse ano e que agora foi tornada nula, permitindo novamente um debate em outras bases. Nós já temos um parecer do Conselho Nacional de Educação, eu também tenho um projeto tramitando nesta casa regulamentando a questão das férias na educação infantil, então eu queria cumprimentar o Sindicato da Educação Infantil por essa vitória judicial, mas que vai permitir um debate melhor sobre esse tema tão importante para a cidade de São Paulo e para as nossas crianças. Eu gostaria de registrar também o meu segundo assunto, eu já trouxe essa tribuna, há 100 dias atrás foi fechada uma UBS, a UBS Unidade Básica de Saúde do Jardim Marizal, no Campo Limpo, numa situação que nós ainda temos problemas graves de saúde na cidade de São Paulo, é o principal problema apontado pelos cidadãos paulistanos em todas as pesquisas, não se justifica fechar uma UBS. Eu acompanhei desde o início, nós fizemos já reuniões na Secretaria da Saúde, com o Ministério Público, e o que ocorreu na UBS do Jardim Marizal, lá é um terreno do Estado, anexo a um centro de reabilitação do Estado. O Estado pediu, para que pudesse ser ampliado esse centro de reabilitação, o espaço da UBS. Ninguém quer negar a importância do trabalho do centro de reabilitação ligado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mas o fato, e nós alertamos na época o Dr. José Maria, secretário de Adjunto de Saúde do município de São Paulo, o que desmoralizaria o poder público era fechar uma UBS que funcionava e nada entrar no lugar. E hoje a população lá comemorou, ou melhor, lamentou, 100 dias sem saúde na UBS do Jardim Marizal. As pessoas foram realocadas para várias UBSs da região, mas lá uma população idosa, com muita dificuldade de locomoção, que foi transferida para UBSs que, aparentemente no mapa não são tão longe, mas que tem inúmeros obstáculos para chegar até elas. A Vila Praia, Jardim das Palmas, o Arrastão no Campo Limpo. E nós temos apelado à Secretaria de Saúde para que, se não é possível utilizar esse próprio, já que o Estado requisitou, que se alugue um espaço no próprio Jardim Marizal e se reponha as equipes que trabalhavam lá com qualidade. É bom que se diga isso, era uma UBS que funcionava. Hoje eu estive lá, por favor. Estive lá, ó, para você ter uma ideia, essas senhoras têm que caminhar de bengala por uma ladeira enorme para chegar na UBS da Vila Praia. O transporte público não passa perto da UBS. Para quem conhece a região, passa perto do Cemitério da Paz, desce lá embaixo, é uma subida íngreme. Elas não têm condição de acompanhar. E aí vejam o prédio da UBS fechado há 100 dias, com todas as condições de estar funcionando. Infelizmente, nem o Estado ocupa o espaço da UBS e nem uma solução alternativa é dada para essa população que precisa do atendimento de saúde na região. Então, eu queria, mais uma vez, registrar aqui a indignação da população que já recolheu milhares de assinaturas que, mais uma vez, teremos uma reunião dia 11 de novembro com a Secretaria da Saúde apelando para que exista uma solução definitiva que seria, se não é possível ocupar esse espaço, que se alugue um espaço no próprio Jardim Marizal para atender a população daquela região que se sente abandonada, se sente roubada de um direito que ela conquistou depois de muitos anos de luta e que agora é retirado pela atual gestão. Então, esse é o meu comunicado de liderança, agradecendo a vossa tolerância, presidente Paulice Neto.